o vídeo aqui do canal hoje não está trazendo free fire de novo aqui eu com o primo nick dá um salve beleza galera depois eu vou colocar o nome do canal dele embora começar nick vambora meu vídeo vai ser pequeno galera porque não sei lá não tem espaço tem que comprar o cartão de memória ainda fala lei é pequenininho de o meu vai ser grande eu vou ficar aqui para o dia e eu jogando sozinho eu jogando sozinho que se eu matar seis caras eu ia ganhar faltava faltava só dois só que um me jogou granada eu acho que o cara joga granada que eu faço o quê que eu continue vivo e tal sobreviver eu queria ver se sobreviver se o cara joga granada não sei eu já sobrevivi não tava gravando o cara tá indo lá no trem eu procurando ele tem um negócio vem cá comigo que eu tô usando o mapa do tesouro isso é melhor eu tenho mapa do tesouro só que eu não tô usando aqui lá no final no meu não apareceu aqui mas tá bom ó Pula! Pula! Vem comigo, vem comigo, vai para o lado. Não, não, não. Tá bom, eu tô indo, eu tô vendo o seu nome aqui. Oxe, meu paracadês abriu. Você aperta, você abriu, querido. Não, não apertei não. Então vem aqui no factory. Do meu também abriu. Aí depois a gente vem aqui no factory primeiro, pega os aqui e depois a gente vai lá. Mostra uma motona. Toma. Não pega a motona não, Ju. Não pega. Não pega. Achei duas armas, vem cá, pega uma. Eu já achei aqui também. E aí, Diego. Pega aqui, sobreviver. Tem que pegar a mochila. Eu tenho que mochila a três. Me diga, amor, tô, não é bem comigo. Tá no topo. Eu tô no topo. Calma aí, filha. Eu tô sobremuscado aqui. Não, aí foi, parece que tá ruim. Agora parece que tá bom. Só não, 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 não dá pra dar grau. Não dá, porque não, não dá pra dar grau. Limpa, óbvof. Rússing, óbvof. É, porque nós vamos esse mundo afir com o Kínu. É claro, lúsa. Hvað se pulau, lúsa. É claro, lúsa. É claro o que é um lutador. É claro, é o ужас. É claro que é aqui. Pra que causa? Tu vai chamar-te nos outros caras e eles vão atirar? Vai atirar lá no meu mapa. É, sabe? Deixa eu pegar. É foda. Onde é que você vai atirar? Escreva. Espero que não tenha ninguém aqui pra atirar. O ruim aqui pra poder atirar se tem que... Mas cai, calma. Calma aí, eu não tô atirando. Vai, tá pegando você. Calma aí. Vai, 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 vai. Acelera. Opa, tá pegando a chão. Quatro minutos que ela é no mapa do mundo. O que você que tá ouvindo? Poxa, eu sei que tá ouvindo aqui. Podem pegar essa arma. Eu tô com duas delas. Opa, tá pegando essa arma. Eu tô com duas delas. Man, eu quero mata uns caras. Hvað er, vei? Mata á múli. Tentu fæs. Ég erum bara. Ég er að tauna pé. Ég er að tauna pé. Ég er að tauna pé. Ég er að tauna. Ég er að tauna. Mãe er að tauna. Lá, a gente vai ter que voltar, Jú. Ainda vai voltar pra lá. É só a moça. É só a moça. Ver sem ímurva. É só um aço. Galera, ém mái fácil. Afi, við erum að hérna. É, sem veist að við nóg búiðum. É. Eu vou ter tíma para cá. Ele vai se abraçar uma l ayuda sem fin a aplaudir. Se aplaudir a todos os seus filhos, ele me mostra. Irei um velho. É Týris da Íu. 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 Eu também, João. Eu matei um e morri. Nossa, nem matei, João. Nem matei. Eu derrubei o cara. Eita, poxa. Nossa, o que foi isso? Mano, eu falei. Gente, atrás. Não, mas o meu lápis não apareceu, não, João. O cara pegou aqueles carros nós que a gente tinha deixado. Que bosta. Mano, os caras vão safados. É, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. Fui. Eu estou gravando um vídeo pequeno assim. Não tem espaço. Então, quando eu chegar da escola, eu tento gravar outro melhor pra vocês. Beleza? Falou. Fui. Se inscreva no canal.